Aumentar a competitividade da indústria capixaba é uma das agendas centrais da Federação das Indústrias. E ontem nós conseguimos um avanço muito importante para o segmento de vidros. Conseguimos fazer uma equiparação, uma igualdade tributária dessa indústria no Espírito Santo com a indústria que está localizada em outros estados. É um avanço importante para que as empresas capixabas possam aumentar a sua participação de mercado aqui e possam continuar investindo e gerando oportunidades. Não só para a indústria de vidros, como também para os clientes dessa indústria. Porque a visão nossa é uma visão de cadeia produtiva e o vidro está presente em várias cadeias. Então eu quero fazer um agradecimento especial ao governador Renato Casagrande, e ao presidente Eric, presidente da Assembleia Legislativa, por terem compreendido o problema e atuado rapidamente para que a indústria capixaba tenha a mesma base de competição que a indústria localizada em outros estados. Nosso setor, nesses últimos anos, nós perdemos aproximadamente 40% de postos de trabalho. Consequentemente, perdemos também faturamento. Nós não conseguimos atender 80% da demanda do setor moveleiro, o qual também esse sindicato foi muito importante na nossa conquista. Porque nós não conseguimos estar competitivos, os fornecedores de fora tinham melhores condições do que nós, e esse pleito vem também a nos ajudar a criar essa competitividade, e assim atender a demanda do setor moveleiro do estado de expedição. E temos convicção que o sucesso do pleito, o sucesso, a aprovação do pleito, é decorrente ao trabalho feito pela federação, ao trabalho feito pelo Léo, e ao trabalho feito em conjunto.